É o Balança Paracatu e as figuras da nossa cidade. Hoje tem o amado Batista no Balança Paracatu. A cortina do apartamento, há quanto tempo eu sonho estar contigo, meu amor. Apartamento decorado, perfumado com as flores, rosa vermelha na mesa, simbolizando o nosso amor. De liga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, há quanto tempo eu sonho ter com você esse momento. Neste fim de semana que pinda, quero ver minha estrela bilhando pra mim. Joaquim, me diz uma coisa. E a fazenda lá? Que dia que você vai passar o dinheiro da fazenda que até hoje você não passou? O dinheiro dela fica nela. Joaquim, e a junta de boi sua lá? Como é que fica a situação? Fica na meia. Canta mais um aí, Joaquim. Essa música aí de ligatura... E aquela de gine gênero? Como é que é a de gine gênero? Essa aí é cara. E já teve briga por isso, já tá gravada, né? Pois é, mas e a de gine gênero? Como é que fica? Não posso cantar mais, não. E aquela lá do... de Paulo e Paulinho, que você sempre canta? Não posso cantar mais, não. No momento só aquela mesmo. Cantar não pode, mas... Quanto tempo eu sonho estar contigo... Essa aí que eu sou a flor. Essa aí que pode. E a fazenda? A fazenda toda, no Brasil mesmo. Fazenda Brasil, né? Fazenda Brasil? De todos. Qual é a música mais pedida, Joaquim? O Amado Batista. É. De Liga Luz e Telefone, amor. Há quanto tempo eu sonho... Estrada contigo. É recente. Essa é nova, né? E a do Eduardo Costa? Essa aí eu não... Você não pode cantar. Não, essa mesmo. Eu tenho um contato com o Amado Batista. Você tem um contato com o Amado Batista. Você só canta com o Amado Batista, né? Ele vai cantar aqui, né? Eduardo Costa, né? Isso. Então eu não posso mexer nas coisas. Só amado, Joaquim? Em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil? Isso. Ele é muito amado? Em todo o Brasil. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. E a fazenda, Joaquim? Vamos falar da fazenda, rapaz. Fazenda? Tem gente que gosta, tem gente que não quer. Não, eu tô falando da sua fazenda. A minha eu gosto dela. Com toda dificuldade, mas eu vivo na minha. Você gradeou lá a fazenda toda ou não? Não, não. Tem passo formado? Tem, mas não tem trator. Não tem trator. Tem trator não, Joaquim? 50 mil usado. 50 mil? Você tá precisando comprar um trator de 50 mil? Eu não tenho dinheiro, não. Hã? Não tenho. Não tenho. Tô na enxada. Tá na enxada, Joaquim? Seu chegado a capina, seu chegado a arroçada, mas só tem quando faz nada. Que vida dura, Joaquim. O cara que era tratorista da sua qualidade, hoje tá na enxada. Tá na enxada. Onde é que fica a sua fazenda, Joaquim? Cabeceira da fazenda Paraíso. Longe daqui, Joaquim? 11 quilômetros. 11 quilômetros? Dá pra ir de bicicleta. De pé. Você vai de pé? Vou de bicicleta, vou de pé. 11 quilômetros? 11 quilômetros dá pra ir tranquilo. Depois da barreira da Polícia Federal, vira direito, subindo o copo do Neto lá. Você tem galinha, você tem porco, tem nada, Joaquim? A terra é enxada. Só terra é enxada. Então aquela música, Deus e eu no sertão, Joaquim. É isso mesmo. E amanhecer na roça. Amanhecer na roça? Amanhecer na roça. Como é que é? Você acorda lá, não tem nada, não tem nem vaga pra tirar a leite, como fica? Nada. A terra e a roça é enxada e a lenha, só e mais nada. Nem água lá tem. Aí se você quiser ir lá fazer uma filmagem, eu agradeço, eu fico antecessito por isso. Tá certo. Passa um bataburro ou não? Se é assim, tem um ranchinho vagabundo em cima de uma serra lá. Então tá certo. É meu. Por exemplo, tem uma cruz lá. Tem onça lá não, Joaquim? Nada. Nada? Não, não tem. Nem lobo, guará, não tem não? Pode ir lá, eu tô lá, né? Posso ficar tranquilo? Pode abrir a cancela, entrar. Lá tem na placa produto Paracatu. Ah, é? Depois se tivesse um bataburro, você comprou produto Paracatu, você pode chegar, entrar, filmar, andar lá dentro, não tem nada a ver. Então tá beleza. Combinado? Combinado então. Então nós vamos visitar. Se eu tiver lá, bem, se eu não tiver, você pode chegar e entrar. É o Balança Paracatu, sempre valorizando as figuras da nossa terra. Balança, Joaquim. Amado batista. Liga a luz e o telefone, amor. Aô, pê! Vê se é cortina do apartamento. Há quanto tempo eu sonho estar contigo, meu amor. Aô, já a menina tá apaixonada. Perfumado com as flores. Rosa vermelha na mesa. Simbolizando o nosso amor.